Ó o vlog hoje aí os caras, ó FN, pode vir cá meu filho, vai aparecer sua cara, manda um salve aí Chega o pai lá, o menor Iurete tá, o brabo, o Wesley, o brabo Tá ligado, tá vendo velho, esses caras é foda, tá fazendo passinho aqui agora, agora tá correndo A tropa aí, ó o Breninho aí, o Breninho, o Breninho galera, vou falar assim, esse cara aqui é o cara mais desumilde Falou que eu não danço nada, deixa no vídeo aí tropa, deixa no mal o Breninho, hoje vocês deixam no vídeo, quem te acha da dança no Breninho Cadê os bichos? Aí, e aí, dá um tchauzinho pro vídeo Vem dezinho, palhaço, ó, menor FN, aí ó, sabotou eu hoje, ó, os caras me cortaram eu por causa de você Credo, toma nesse cocuzinho aí, ó, doido aí, velho Esse cocuz ficou doido, hein, velho Mas também gostou Nossa, ó, Iurete, que aí, pesado demais, velho Segura aí, né, cara, segura aí O cocuz é uma delícia, velho Mas ficou doido, velho Eu também gosto Doido Ó o FL, tá com vergonha, gente Segue ele lá, FLzinho Tropa aí, galera Dá um salve aí, Kekê Ô, Caleb, dá um salve aí, moço Dá ideia Carreta lá, galera Isso aí é a tropa, os futuros personagens de Governador Ladares E o vlog se inicia desse jeito Tchau, tchau O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?